Pois eu agora é que iria vos apresentar quatro rapazes, são quatro mosqueteiros que estão aqui à minha esquerda de guitarras onde temos o Rulo Silva na viola baixo um paquito, um ótimo interior direito na ponta direita tem o Nobre Costa e o Bota de Ouro que é o Fonte Rocha Toda a vida que eu vivesse jurei que te dedicava e toda a vida deixava no dia em que te perdesse deixei de ver-te, seguei de falar-te fiquem mudo os meus sentidos e tudo que era meu abandonei morri ontem podem crer a hora em que o sol morria a hora triste em que o dia é dia é dia e deixa de o ser morrer nunca mais contem pois de mim mais nada existe morri quando tu partiste partiste ontem morri ontem a vida a vida que Deus me deu só foi minha só foi minha só foi minha até a altura quando partiste quando partiste que a minha vida partias morri ontem não tem podem crer a hora em que o sol morria a hora triste em que o dia é dia e deixa de o ser Comigo nunca mais contem Pois de mim mais nada existe Morri quando tu partiste Partiste ontem Morri ontem Comigo nunca mais contem Pois de mim mais nada existe Morri quando tu partiste Partiste ontem Morri ontem